É vocês dois, no caso. Os dois? Os dois estão assim, abraçados. Fazem uma cara de... Puta, você acha que tem problema beijar minha irmã na boca? Tem problema? Não, né? Não, vamos aqui então. O pai não vai ligar. Tira. Tô brincando, viu? Não é minha irmã, não. É, tô zoando. É a namorada do amigo meu. Tchau.